Beleza rapaziada, amistoso preparatório, categoria de Masters Aqui na Arena de Botafogo, independente, pé de pau, começa o jogo, hein? Começa o jogo, independente, mexeu na bola Dois tempos aí Pra gente ver o resultado desse jogo Marcelo ali já deixou a bola sair É amistoso preparatório pro campeonato de veterano que começa em janeiro aqui em Itapsuma Pé de pau, independente no jogo Aí o chute cruzado Vai tentar, fez a finta bonita, adiantou demais, perdeu, recuperou na sequência Independente com a posse de bola Atentou, essa bola chega lá pelo lado direito Pode pintar o levantamento dentro da área, não na entrada da área e o corte feito Sobra de bola com a equipe do pé de pau Ali a primeira falta do jogo Relógio do professor ali, deu um pane Um minuto, pessoal, um minuto Aí o lateral Sol forte É oito e pouca da manhã aqui em Itapsuma Mas o sol já tá forte, hein? É lua Aí a falta vai ser cobrada lá pelo lado direito independente Vai jogar a bola na área É amistoso na categoria de Masters Autorizada a cobrança, vem por baixo Aí o Moisés cortou Vai tentar o lançamento lá Foi forte demais a bola É outro lateral pro independente Aqui por cima Bola escorada de cabeça, deixadinha Independente, trabalhando Pé de pau, recupera a posse de bola Falta Outra falta Então tá livre aqui Toque de cabeça, a bola tá viva Vai Outra falta Eu começo com muitas faltas Lançamento em profundidade Pelo lado esquerdo Vai avançando perigosamente Aí Adiantou demais Nada Só tiro de meta O palão tá ajeitando lá pra cobrança E o tiro de meta vai ser cobrado Bola passa, vem Bola rebatida lá pro comando de ataque O palão acompanha Vai se perdendo de novo a linha de fundo Era, era Agora o palão vai bater pra frente essa bola Ou vai jogar ali curto Não Aí eu jogo Tenente, tem a bola Sassarico, Tenente Vai tentar ali a enfiada não Preferiu jogar curto A vadinha na frente A deixada Deu certo Vem pelo lado direito Pode pintar o cruzamento Linha de fundo Vem na área essa bola Tom faz o corte Lateral fechou lá pra fazer o corte Vai tentar aqui Bola lá pelo lado esquerdo O recuo de cabeça Tem falta de ataque É bola pro Independente Independente trabalha Abinho Sai pelo meio Falta pro Independente O Juiz tá apitando tudo Não quer saber Qualquer encostadinha Ele já tá apitando Rogério Ficou pelo meio Pode pintar o lançamento Tentou o chute direto pro gol Sai o torto Essa bola direto pra fora E aí Dois, Herado O que o senhor tá fazendo aí no meio do pé de pau Tem que ter um shake nesse negócio Tem que ter um shake Tiro de meta pro pé de pau Pau trabalha pelo meio Vai saindo pelo lado esquerdo Ninguém Ele procura com quem jogar Vem na antecipação Pediu toque O Juiz mandou seguir Dependente recupera a posse de bola Vamos identificando aos poucos aí Os craques do jogo Outra bola escapada Por baixo O corte Pode pintar Enfiada Não Chega aqui pro lado esquerdo Aí o Marcelo Se apresenta Corte em cima dele Lateral cobrado Teneno volta mais atrás Toca de passo Teneno levanta a cabeça Fez a finta bonita Que lindo Tentou a tabela Antecipação Roubada de bola Da equipe do pé de pau Lançamento A bola foi Curto Passe E favoreceu a zaga O Exército tentou a inversão Lá pelo lado esquerdo Facilitou o corte Da equipe do Independente Agora o toque pra ninguém Melhor pro pé de pau Outra bola escapada Aí Júnior Vem com ela Júnior Parou Fez o break Tocou mais atrás Dependente já se fecha Ele procura com quem jogar Devolveu lá de novo Pelo lado esquerdo Vai pintar o levantamento Não Falta de novo Pé de pau trabalhando bola Pé de pau trabalhando bola Tem ninguém na área Do pé de pau Vai dando combate lá O Teneno Vai mordendo Vai tentando roubar a bola Júnior tá pedindo Olha lá Na sobra Falta pro Independente Falta anotada Estamos chegando Já já Sete minutos Zero a zero É o amistoso preparatório Categoria Masters Para o campeonato de veterano De Itapesuma 2020 2025 Corte pra fora Lateral Aí jogo perigoso Vai pintar a bola Dentro da área Vamos lá pra cobrança de falta O Tom ali tá Tentando orientar O sistema defensivo Falta cobrada Dentro da área Passou essa bola Vai chegar lá no Tom Falta Falta pro pé de pau Aí Tom Deixa a cobrança Pé de pau Começa trabalhando ali pelo meio Muita marcação Chegou Vem o Tom Recebe Vem o Tom com ela Vai acelerando Trouxe por dentro Ainda o Tom Ele vai prendendo a bola Recebeu na frente Aí na hora que ele deu um tapa A bola bateu na perna dele E foi pra lateral Começa o Independente Aí o Teneno Jogou de lado Essa bola Vai saindo pelo meio Independente Perigosamente O pé de pau Rouba a bola Olha a enfiada Pelo meio Pode até bater Falta Falta de ataque Favorecendo a equipe Do Independente Vai levantando Vai levantando Tá bem Vamos pro jogo Ele já faz o passo A bola já chega por aqui Olha lá, deu sorte Deu certo, hein Vem Começa tudo de novo independente Muita marcação dos dois lados Trabalha no comando de zaga Ela chega agora lá pelo lado direito Zero a zero o primeiro tempo, hein Trombou os dois jogadores do pé de pau Essa bola sobrou ainda para o independente Olha o lançamento em profundidade Dentro da área Vai tentar o toque voltando Nada A sobra ainda é do independente Falta para a equipe do independente Vai pintar o levantamento na área Zero a zero o primeiro tempo Vamos chegando já já 11 minutos Vamos lá para o levantamento Alta cobrada Vem na primeira trave Desvio para trás Já tem falta É posse de bola para o pé de pau Pé de pau trabalha Pé de pau trabalha Aí o passe vem pelo meio Escapou do Marcelo Não teve domínio Aí o mitou Nada Vem o pé de pau no contra-ataque A bola vem pelo meio Caracara Alugou Misericórdia Encheu o pé de canhota A bola foi torta Só tiro de meta Se precipitou Se tivesse um pouquinho de calma Pé de pau teria uma grande oportunidade A independente sai pelo lado direito Bonita ginga de corpo Saiu em velocidade O Marcelo já está na área Se projetando Ele vai Ameaça a finta Tentou o chute Bate para lá Bate para cá A sobra ainda é do independente Dentro da área Olha lá no pé de ferro Ele perdeu a dividida Melhor para a equipe Do pé de pau Aí Anderson vem Anderson recebe O Tom já passou Jogou o Tom para correr Aí o Tom se esforça Mas não deu para ele não Correu A bola correu mais que ele O Tom ali foi buscar O balão de oxigênio Mas Essa daí Narra não Era uma cobrada Aí Rogério Pelo meio Rogério Tenta o breque A bola Foi desarmado O José já fez a abertura A bola já chega lá Pelo lado esquerdo Pé de pau Desce perigosamente Corte por dentro O Anderson não foi Está mais atrás Agora ele pede bola Aí demorou demais Perdeu Entendendo? Joga aqui pelo lado esquerdo O Marcelo já está aqui Na frente dele Ele deu a cavadinha Sensacional Aí o capitão Joga a sério Bota para fora É lateral para o Independiente Lateral cobrado Pelo meio Pega logo essa bola aí Não vai brincar não Sim, mete pau Vamos bater para frente Aí tem nem Marcou bonito No peito Ajeitou Opa Canetinha sensacional Para cima do Anderson Ele pode bater Ele virou o jogo Ele virou o jogo A intenção A intenção foi essa mesmo Virar o jogo Virou bonito para o outro lado Rapaz, pegou mal demais na bola Virou o jogo Aí sai no pé de pau Já passamos dos 14 minutos Zero a zero A tela cobrada Independente Vem chegando Falta em cima do Minho Aí o Mitur Faz a inversão Essa bola vai chegar aqui Pelo lado esquerdo Tem espaço para jogar Tem espaço Ele orienta Tenta pelo meio Corte feito Aí foi melhor Para a equipe do pé de pau Enfiada nas costas Do lateral Vai chegar o Mitur De cabeça Para fazer o corte Tentou a finta Perdeu na sequência Melhor para o pé de pau O Júnior tentou Cruzamento na área Rogério estava lá Para fazer a cobertura E o goleirão Palão Já sai jogando Zero a zero O jogo Olha a antecipação Perdeu a bola de novo Independente Levantamento Dentro da área Está impedido Está impedido O Cabinho O Cabinho Vai chegando aqui Recebendo o atendimento Água gelada no pé Alta cobrada Lá pelo lado direito Dependente Desce Dentro Toca na frente Olha o Cabinho E o Cabinho Com a bola Riscou Subiu demais Tiro de meta Já bate Tom Já pede Já recebe Tom O Anderson Já cai Aqui perto dele Ele prefere Pelo meio Rato Voltou o jogo De novo Essa bola Volta no Tom Tom levanta a cabeça Trabalhou Vem Rato De novo Aí o Rato Tentou a enfiada Deu certo Bolão Deu corte Do teneno É lateral Para o Independente Lateral cobrado Viscou aqui O Marcelo Vem o Rato Viu o combate Voltou para o Cabinho Aí vai Levando o Cabinho Faz o breque Para cima do anço Tentou a abertura Lá para o Marcelo Está impedido Está impedido Aí o pé de pau Sai jogando Olha o Anderson Com a bola Antes Faz o breque Deixou aqui Com o Tom Tom Trabalha pelo meio Para ninguém Passa errado O Rogério Roubou a bola Aí o Rogério Deu de graça Também Acabou voltando Para o Rato O Rato inverte Lá pelo lado esquerdo Tem espaço para jogar O pé de pau Atrapalhou um pouco Voltou Pode cruzar essa bola Tentou Bate na marcação Segue o jogo Foi nada Foi mesmo que bater Numa parede Aí o Cabinho Tabelou A tabela do Teneno Não foi boa Volta de novo Chute de longe O desvio de cabeça Palão Faz a defesa Vem buscar o Marcelo Marcelo Vem buscar O Tom Vai na marcação Morde o Tom Falta Vamos ter agora Uma paralisação Para hidratação Dezenove minutos Zero a zero Dezenove Dezenove Marcou? Dezenove aqui no meu Oi, oi Foi o que? Foi o que? O lateral do pé de pau Está se escondendo Eu quero que coloque na Edson Eu quero ir na Edson Vai mudar, né? Mudar Vamos lá, menino Vai recomeçar o jogo Zero a zero Depois da parada de água É nem técnico É parada de água mesmo Uma lua dessa Aí jogo reiniciado Zero a zero, hein? Zero a zero O pé de pau Independente Primeiro tempo ainda Independente vai trocando Passos Aquela parada Que todo mundo Toma água A comissão técnica Aproveita para orientar A rapaziada Olha o Anderson Lançou para o Tom Aí o Tom na bola Marcação chega Aí André tentou Deixou de novo Alta em cima do Tom Foi empurrado Aí o Anderson Inverte lá pelo lado esquerdo Aí foi mais para a zaga O corte feito A sobra de bola é do Independente Na velocidade Arrancou O toquei chegou lá para cortar Evitou a saída E o pé de pau vai saindo Aí o toque foi para ninguém Independente chega Alta Alta para o Independente Cartão amarelo Por reclamação Falta para o Independente Entra o juiz Agora arretou-se O juiz Reclamaram com ele O Betão arretou-se Betão arretou-se Entregou os cartão O Betão Convenceram o Betão A voltar Volta Betão Ele voltou Vamos lá para a cobrança da falta Tu está aí com fome Olha Que miséria A alimentação Cigarro e pitú Alta vai ser cobrada Lá pelo Independente Depois de muita demora O Betão ia desistir De apitar Convencer o Betão Voltou Vamos lá para a cobrança Tem três na barreira Olha o levantamento Na área Toque de cabeça Para fora Esvio de cabeça A bola subiu demais Tiro de meta Para o pé de pau Aí o Tom Tem a bola dominada O Tom Volta lá atrás Eu toquei Marcação chega Ele deu uma Fez o lançamento Passou o André Passou o Rogério Voltou Ficou com o mito lá atrás Aí tentou O passe foi errado Chegou Quebinho Recuperou Tem Nenê Tentou Quebinho A bola escapou Rato ficou com a sobra Aí Rato Passou para o André O André Tabelou Bonito Ele vai avançando Para bater no gol Fora Fechou o olho Deu a bicuda Tiro de meta Já começa trabalhando Aqui A tabela bonita E o Luca Pelo meio Fala chegou No Tênis A marcação Aperta para cima dele Alta Pau está ali Favorecendo a equipe Do pé de pau Vamos lá para a cobrança Rato na bola Está longe Será que o Rato Vai querer bater direto Essa bola É o Rato mesmo Tomou mais distância Rato na bola Tem três na barreira Palão no centro do gol Ai Rato Para a bola Apontou Atirou Que misericórdia Ele é caixa lá Ele é caixa lá Ele é caixa lá Tiro de meta Palão na bola Daquele jeitinho É ou não Aí o Mentor Bate para frente O tiro de meta Zero a zero É o jogo Pé de pau Perdeu a posse de bola O Quebinho Tocou de lado Não deu para o Anderson Vem na tabelinha bonita Ah comigo não está mais O Quebinho faz a finta para trás O Anderson chegou Alta para o Independiente Joga pertinho Joga pertinho Outro Na área Corte feito Sobou Ah viva essa bola aqui Vai pintar o cruzamento Bola passa por todo mundo Toque para trás Dentro da área Dentro da área E o Anderson Fica com ela Vai jogando Vem o Rato Limpou do Quebrinho Bonito Deu giro Tocou no Tom Tom na bola Voltou mais atrás Aí o Anderson Marcação já chega Ele tocou no Rato de novo Vem o Rato Tentou lançar na frente Perdeu Bola travada Tentou O Fabinho Brigou pela bola Perdeu Independiente Pega a segunda bola Aí o Teneno Bolão pelo meio Matou no peito Ajeitou para bater Olha lá Dentro da área Vai pintar o gol Salve em cima Galinha Salva o que seria O primeiro gol Do Independiente No jogo Salvou ali Aos 27 Quase 28 Tapa tirou do goleiro Meu camisa 11 Chegou lá Para salvar A pátria Do pé de pau É verdade É verdade Escanteio Escanteio Lá pelo lado direito Vamos lá Para a cobrança O levantamento A bola vem Alta Passa por todo mundo Vai sobrar no Fabinho Aí o Fabinho Chutou Chutou para fora Tira de meia Ela pediu para trocar Betão Era zero Aí o André Desviou de cabeça Essa bola Ah vai Moisés Correu atrás dela Chegou Omitou primeiro Tome André Deu certo Sobrou no pé de pau Tá belinho Aí Moisés Tocou mais atrás Toque de mão Toque de mão A bola é do Independiente Há Aí chega o corte feito Vai voltar a posse de bola ainda é do Independente Balançou pra lá pra cá Vai tentar a tabela aqui, lindo Vai pintar O Anderson foi lá Dar combate É falta pro Independente Pauta pro Independente Pede pau, tem que mudar aí Rapaziada, tá sentindo Já estamos chegando a 33 Tem que meter o Sai de soco, Adriano Na bola se der, sai de soco Alta cobrada na área Furou Todo mundo O goleiro não foi Furou todo mundo Quase o Independente Abriu pra cá O toquei cobra Lá da rapaziada Mas quase Pede pau vai saindo Pelo lado esquerdo Pede pau tem que sair de trás Tá muito atrás a equipe do pé de pau Pega a bola Tocou, no comando Pro rato Abertura botou o Tom pra correr Tom correndo atrás de Jerry Vai Tom Lateral Tom chegou lá no carrinho pra cortar Ele já cobra Deu um tranco Caiu é falta É falta É falta pra equipe do pé de pau Cartão amarelo Por reclamação Tom na bola Agora é a vez do pé de pau Pé de pau Agora tem boa oportunidade Tom vai fazer a cobrança Dois na barreira Palão preocupado Palão preocupado Olha o levantamento Vem baixa a bola Voltou de novo Aiton Segue o jogo Dependente Sai jogando Temeno Fez a abertura Olha a tabela Vem na frente Pode tocar Fabinho Protegeu Nada Fabinho Perdeu a bola Vem agora de novo Pé de pau pelo meio Outro corte Cortou na boa Quebinho Tocou na frente Aí O Anderson fez a 4 Voltou Aí o André Vai no 1 pra 1 Comitou o André Na bola o André Encarou a marcação Tocou na área A bola foi muito aberta De graça O goleiro Palão sai jogando Aí trabalha o Independente No sistema defensivo 0x0 Já já O final do primeiro tempo Lançamento Vem pelo meio Toquei Fez o pó Virou Pro rato Vai o rato Pé dividido Primeiro lateral Do Independente Aí o Teneno Fez o giro bonito Ali pra cima dos dois Deu certo Vai Vai meu Zé Vem Tentou o toque na frente Fala a volta de novo Lateral Lateral pra equipe Do pé de pau Tô na bola Vamos Aí devolveu Tocou pro rato Alta Amarelo Betão Falta pra equipe Do pé de pau Já cobrou Cobrou rapidinho A equipe do pé de pau Inversão boa Agora lá pelo lado esquerdo Pé de pau Vai saindo Vai saindo Passa o meio campo A bola foi esticada Boa bola Em linha de fundo Olhou pra área Só tem o André Parou Fez o break Voltou Cruzou Foi forte demais Forte demais Essa bola Torça jogando Zero a zero Primeiro tempo Aí o Kevin Tentou Domina A bola escapou Voltou Junior tentou A tabela O corte Foi na sorte Acabou sobrando Essa bola lá Pro palão É a reta final Do primeiro tempo Fabinho Dominou É Fabinho Brigou Caiu só Era de graça A bola de novo Pro independente Segue o jogo Segue o jogo Dependente Vem Lá pelo lado direito Nada Segue o jogo De novo Olha o Junior Deu o tapa Ganhou na velocidade Invadiu a grande Era Se cruzar É perigo Tocou Voltando Olha o Moisés De lado Pro André Ajeitou Palão Saiu do gol Bateu Tira A zaga Do independente Essa bola André De cabeça Pra fora Como é que se perde Um gol desse André Olha Um gol perdido Pra cada lado Deu sorte Agora o independente Pé de pau Perdeu Um gol Incrível Bola jogada O Moisés Fica com a sobra Limpou Bonito dos dois Vem pra dividida Ganhou a terceira Dividida Deixou a bolanda Ficou lá no Junior Tem condições Linha de fundo Encarou a marcação Deu o tapa Por dentro Acabou o campo Vai acabar O primeiro tempo Olhou pro relógio Betão Dependente Sai jogando Tentou o balão Tentou o balão Pra cima Do rato Só lateral Só lateral Só lateral O juiz Não deu nem falta Deu lateral Normal Olha lá O quebrinho Tentou recuperar Pé de pau Recupera A posse de bola Toquei lá atrás Finalzinho Do primeiro tempo A hora que ele quiser Já pode acabar o primeiro tempo Mas teve 40 já Não, mas eu não Aqui eu parei o cronômetro É independente de novo Tabelando bonito, olha lá, a bola foi aberta Passou do comando lá Linha de fundo É escanteio Olha, falta um Ele deu um diacréscimo, levantamento Fechado demais, direto pra fora Acabou Faltava um, mas agora não falta mais, acabou Final do primeiro tempo Zero pro independente Zero pro pé do pau Mistoso preparatório Quarentão Daqui a pouco a gente volta pro segundo tempo Aqui na arena de Botafogo Rapaziada Beleza rapaziada, vai começar o segundo tempo Zero pro pé de pau Zero pro independente Betão vai apitar Bola rolando no segundo tempo Galera Vamos pra mais 35, 40 minutos aí Pra ver se sai gol nessa pelada aí Nesse amistoso preparatório Pé de pau independente Por enquanto zero a zero Rato com a bola Tentou o lançamento O corte no meio do caminho O Anderson fica com a sobra Independente recupera Lançamento O corte lá no meio do caminho Lateral 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 Cobrado outro corte pra fora Primeiros movimentos do segundo tempo Passamos de um minuto É o amistoso preparatório Visando o campeonato Master Que acontece em janeiro Aqui Em Itapesuma Independente vai chegando Vinha Bola perdida Já vem saindo Aí o toque Pelo meio Pois é Girou Tentou o passe Falta nele Alta do teneno Aí o Lessa Lessa agora vai correr do lado de cá Aí o lançamento do toquei Botou o André pra correr o mito Saiu na frente Aí Lessa Tocou bonito pro rato Rato com a bola Aí o rato No duelo Voltou pro Lessa Pelo meio Volão hein Volão pro Tom Tom olhou pra área Pode tocar Voltando Ele vai na jogada individual Fez a finta Tom Incorporou Messi Chutou Essa bola Essa bola saiu não O rato Evitou a saída Aí pra cima O rato Deu um tapa Na linha de fundo Ainda rato Sassaricou Tocou Voltando Não chegou ninguém Lateral Aí Lessa Anderson pediu Recebeu Saiu jogando Pois é Protegeu Fez o pivô Reclamou Foi nada Foi nada Aí não foi nada Volta a bola aqui No sistema defensivo Lessa Trabalhou Curtinho Vem de novo Bola esticada Olha o rato De letra Falta Mas o juiz já apitou a falta Rato Vai reclamar Mas o que Olha parece que o vereador Vai entrar Essa uva Vem pro jogo Já tá aquecendo o homem ali Já tá aquecendo De lado do cheque Olha ali Vixe Maria A máquina de gol Vai entrar É bom de volta É bom de gol Vamos embora Falta pra equipe Do pé de pau Anderson na bola Capricha garoto Três na barreira Será que ele vai testar palão Anderson na perna direita Pode pintar o golaço Aí do pé de pau Vamos ver Quase quatro minutos Autoriza Betão Três na barreira Vai Anderson Para a bola Apontou Atirou Oi Aí fica difícil Se fosse Zé Gotinha Zé Gotinha Zé Gotinha É outro nível Zé Gotinha Zé Gotinha é Dependente Já vai pro ataque Ali vinha Perdeu a posse de bola Forte feito Pela zaga Sobe aqui o teneno Voltou jogando pelo meio O jogo é bom É lá e cá O tempo deu uma amenizada Aí papai do céu Ajudou Falta Falta Para o Independente Anderson vai sair Zézinho entrou Vamos ver O Saúba vai entrar No lugar de quem Vamos ver Por enquanto Só O Zézinho No lugar do Anderson Sentiu a virilha E a falta Em dois lances O braço do Betão Está erguido Muita demora Para a cobrança Da falta O Rezado Mitou na bola Cavadinha Dentro da área Tira toquei Ela volta Ameaça ali Tentou a fita Para cima do marcador No meio de dois Ganhou Levou vantagem Perdeu na sequência Outra falta Um puxão Só que a falta Agora é para o pé de pau Aí o Tom Bate para frente Na direção Do André Ele esperto Limpou o lance Tocou Essa bola foi dividida O Júnior O Júnior O Júnior Não conseguiu O domínio O Zézinho Estava do lado Olha a bola Rebatida Já tem falta Já foi puxado Já foi puxado Tem falta ali Para a equipe Do Independente Alta cobrada No comando De ataque Toquei Toquei Deu um meio Fute vôlei ali Que pegou meio No ombro Com tudo Estralou Aí tentou Pelo meio Fabinho estava atrás Não chegou a bola nele Tentou Bonito Olha lá Pode pintar O lançamento Por trás da zaga Ali o Zézinho Tentou limpar o lance Sai palão Para fazer a defesa Sete minutos Do segundo tempo Zero a zero Cheio de cabeça Lá vai Rogério Forte feito Falta Falta Para a equipe Do pé de pau O jogo está mais corrido No segundo tempo Aí o lançamento Aqui no ataque Aqui que da bola Vai chegar no Lécio Lécio mete a cabeça Vai tentar lá Outro corte Aí o Lécio Lécio faz a cobrança Do lateral O Zézinho tentou De primeira Sobe a do tênis Lé vem para dar o combate Olha lá Está aberto Está aberto A zaga do pé de pau Já puxou Já fez a falta O Tom Já vai levar Amarelo Bira Ah Juninho Juninho É que eu só vi Bira de longe ali André vai sair Para a entrada Do Saúba Rapaz É no mesmo Naipo É no mesmo Naipo Falta Para o Independente Vitor Vai para a cobrança Da falta O levantamento Para ninguém Direto Para fora Só tiro de meta Ok Sai jogando Hein Lécio Lécio Trabalhou pelo meio Zézinho Fez o corte Deu certo essa bola Levantou a cabeça O Júnior Já passou correndo Júnior está impedido Vem de novo Ele devolveu Demorou demais Vai tentar Enfiada Aí a bola Veio fraca O Teneno Ficou com ela Independente Vai saindo Giro Procura com quem jogar Tocou no Fabinho Fabinho girou Aí o Fabinho Parou Fez o break Que lindo Três dedos Com nojo Virou lá Pelo lado esquerdo Rogério tentou Buscou essa bola É o Independente Chegando Perigosamente Bola no comando De ataque O Rogério Caiu Nada A sobra É do pé de pau Hein Lécio Rato está pedindo A bola é para ele Vem curta A bola do Rato Acabou dando certo Rato consertou tudo Tocou pelo meio Não tocou De primeira Perdeu Alta para o Independente Bora 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 Porra Bora Vai parar Para discutir Pelo meio Independente Chega perigosamente Abertura O chute Para o gol Marca fofo Epa Meu goleiro Epa Epa Não Deu a mão de alface Aí não Que que da bola Agora quase engana Meu goleiro Do pé de pau Aí toquei Que bola Vem Júnior Júnior com a bola Tocou de primeira Tem condições O Rato Rato na bola Ele é perigoso O Rato vai invadir A grande área Deu tapa na linha de fundo Do Rato Cruzou Que isso Saúba Que isso Saúba Sai Porra Ô vereador Porra Vereador O que que o senhor Pede um gol desse Vereador Rapaz Saúba é bom de voto Já quebrei de quem Saúba é bom de voto De voto Agora hein André É bom de voto Ei Saúba Tá rogando futebol Tá em mangue seco Oi O que que tu acha O que que tu acha Saúba vai para os meus stories Viu Saúba Vereador Vereador Rapaz Quase que Léo Infartava aqui Com esse lance Do Saúba Ai Júnior Briga pela bola Tranco legal Record Que bola do Léo Que bola para o Rato Lateral Lateral Pé de pau Cresce no segundo tempo Chegou Hein Mozer Vai Pode fazer Pode levantar Ai o Júnior Hein Léo Tentou O tapa lá Pelo meio Foi curta a bola Agora foi curta a bola do Léo Tirada pelo meio O pé de pau Cresce no jogo Hein Olha lá Tom Roubou Tocou No Moisés A bola escapou Saúba ficou com a sobra Tocou de novo Vem Tom Deixou o chute Pro gol Bate na marcação Toque de cabeça Aí Zezinho Esperou Tira meu lateral A bola fica lá Tá com o goleiro do pé de pau Pé de pau Vem pra cima Pé de pau Vem pra cima Lançamento aqui pro Rato Rato encarou a marcação Hã Levou vantagem Olha lá Enfiada pro Zezinho Dentro da área Se cruzar é perigo Zezinho tocou Voltando Saúba Pra fora Teve de novo a chance O Saúba Expulsou Expulsou a camisa 22 Fez a falta sem bola aqui Fuba em jogo Fuba no lugar do Júnior O Saúba Já teve duas oportunidades no jogo É, pô Jogar completo Jogar completo Segue 0x0 E por que Saúba Perdeu dois gols Dois Vai pros histórios Pra ele se explicar Puxa Vai explicar o que aí Dois gols Saúba Perdeu É, de novo Independente Agora Enfiada O corte No toquei Preciso O pé de pau Cresceu demais No segundo tempo Volume de jogo Incrível Estamos chegando Já a 15 minutos No segundo tempo Lançamento na frente Essa bola passa A lavar o Zezinho Então chega primeiro Tenta trabalhar o Independente A Moisés foi dar chapéu Perdeu É bola pro Independente Ô Pedro Ô Moisés 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 Vai lá pra lateral Bota o Tom aqui no meio Lá no meio Pra ajudar o menino ali O 15 Manda o Tom pro meio lá O 5 é quem aí? O 5 Esse que é o Naessa 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 entrou no jogo Naessa entrou no lugar De Moisés A bola 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 dela Ele montou Oi porra Falta Outra falta Oi Perdeu a bola O Independente Nem rato Rato Bola foi Antecipação Outro lançamento Lá o toquei Faz o corte Aí o Lesto Tocou lá Começa tudo De novo Na zaga lá Pé de pau Com a bola Tem velocidade Ali o breque Do Tom Tom com ela Levantou a cabeça Deu na área Pro Saúba Dominou Acabou escapando Pediram o toque Lá O Betão Mandou seguir Ganhou na dividida Fuba chegou Deu tranco legal Disse o juiz Sol forte Na arena De Botafogo Falta em cima Do Cabinho Falta em cima Do Cabinho Assentindo lá O Cabinho Jogo está parado Vai entrar Água milagrosa Estressado Sem nada Jogo parado Zero a zero É o jogo Oi Rapaz Ele vai ter que se explicar Vou marcar ele No Instagram Vereador Se explica aí Os gols que o senhor perdeu Vai ele Atrás da bola O bicho é bom de volta Agora de bola Está na fase livre Falta do Saúba Saúba está com Cem quilos na perna Vixe Maria Ele ficou com a perna inchada Correndo atrás de volta Igaraçu Ficou com a perna inchada Falta agora Independente Vem na pressão Quebinho Fez o giro Para lá Para cá Marcação aperta Ele faz o giro Se atrapalhou Perdeu Perdeu a bola O Quebinho A balça a Uba Aí o Rogério Volta Dá o tranco legal 20 minutos No segundo tempo Eu sei Primeiro tempo foi 40 Bola na área Tirar as águas Mais 20 Eu não sei se aguenta não Mas vamos lá Outra bola Vem por baixo Chute por fora Se igual Aguenta mais 20 Eu não sei não Agora Betão já está olhando Para o relógio Betão 40 40 é muito Mais 20 O mais 7 O mais 7 Era 2 de 30 2 de 30 Tava bom É pesada Essa lua aí Para os caras É pesada É pesada Essa lua é pesada Aí Fuba Fuba tocou aqui para frente No rato Foi atropelado O Jui mandou seguir Disse foi nada Vem de novo Pé de pau Olha a Fuba com a bola Vem Fuba Para cima Fuba Tentou a enfiar Da Saúba Teve até toque de mão O Jui não viu Balão faz a defesa Vai jogando lá Pelo lado esquerdo A Independente vai trabalhando O Saúba volta para ajudar Vem na transição Pode chutar até no gol Para fora Subiu demais a bola Tiro de meta É o sol para cada um 0 a 0 Pé de pau Independente Pé de pau Ataca agora aqui Pelo lado esquerdo Vem Lens Vem Lens A bola pelo meio A bola foi esticada Vem o Saúba Ajeitou na boa Para o Fuba Vem Saúba Tocou Bonito Vem na devolução Bola pelo meio Olha o Tom Tom agora virou meia Vai pintar lá O Dielson vai tentar O levantamento Levou um tranco Foi nada Só lateral O Zezinho chegou lá Travando Levou vantagem Fuba Tentou o passe Saúba foi Impedimento Impedimento do Saúba Impedimento Vamos ter substituição 0 a 0 o jogo O gol não sai Nem do lado Nem do outro Amitou vai para a cobrança Tá valendo nada aí Leste vai sair Para tomar uma água Tomar água também Vai entrar quem Montoia 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 Sangue novo Sangue novo Na equipe do Pé de Pau Outra bola Vamos ver essa chegada Do Independente Pé de Pau Rouba essa bola Tentou O toque de primeira O Zezinho tentou Ligar de primeira O corte feito É outro lateral Rouba a bola Independente Pé de Pau Luta para tentar Recuperar O Tom ganhou Vem Zezinho Tentou pelo meio Lavar o Saúba Mito chega primeiro Para fazer o corte O Fuba acabou Tocando com a mão Na bola Aí o Kevin Cobrou Meio Independente Vinha Vem trabalhando Pelo meio Deixadinha De calcanhar Quebinho Que bola Tem espaço Pode até cruzar Na área Aí o Fabinho Foi para cima Tentou na área Outro corte Vem Tom Tocou no rato Leva ele Leva ele Vai rato na bola Rato Levanta a cabeça Chamou o Saúba Para jogar Arretou-se o rato Quanto minuto Falta Dezesseis minutos Dezesseis minutos Falta Falta dezesseis minutos Lateral É bronca É bronca É bronca Aí vem o pé de pau De novo Tom Tocou na frente Zezinho Deixou a bola Passar Zezinho Aí empurrou Vixe Maria Rato saiu Calma meu filho Calma Eu sei que calma Não tem dúvida Botar assim não Calma porra Tem que mexer Na frente Tem que mexer Na frente Atrás de mais manhã Porra Atrás de mais manhã Tem que mexer É quanto corrida Quanto corrida Falta quinze minutos Falta quinze minutos Tá em vinte e cinco Se for quarenta Falta quinze Vem o Independiente Quebinho com a bola Tentou o lançamento Forçou demais Forçou demais É tiro de meta O Teneno vai voltar Para o jogo E o pé de pau Vai cobrar o tiro de meta Muito ok Sai jogando essa bola Montoya Evita sair do Montoya Vem com ela O Zezinho Tá pedindo Aí Zezinho Tocou de primeira Vem Tom Vem Tom Prendeu Prendeu Fez o breque O Tom girou O Fuba Tá perto dele Deu vantagem Vem Rato Rato com a bola Jogou Por Fuba Devolveu no Rato Linha de fundo Rato dentro da área Cruzou na área Saúba 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 Vem de novo Saúba Vai tentar o cruzamento Primeiro a trave Tira a marcação O Saúba Errou a cabeçada Dá mais não Para o Teneno Não Já pediu para sair de novo Dá não O jogo tá parado Tem alteração Sendo feita No Independente Ele tá sem medo Para o atacador Ele tá sem medo 52 Estão agoniados Para fazer o gol Esse 3 não joga nada Tira ele Vê que ele ficou aqui No teu pé de ouvido Direto Eu vou colocá-lo Júnior não joga nada Bira Não Se ele não jogar Tira ele Júnior não joga nada Ele joga Agora se ele não joga nada Tira Lá no Espinheiro Tem uma vaguinha para ele No banco Não No banco Valeu 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 Eita Aí Com a bola Jogou com o Fuba Passou o Rato Tocou para Zezinho Zezinho devolveu Aí Fuba evitou Tome Tome É bronca É bronca Outro passo Errado É bola para o Independente O tempo passa Vai entrar quem menino Vai trocar Vai trocar Vai trocar quem André Vai trocar Vai entrar não Tom vai tomar uma água 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 Tom não pode tirar a camisa no campo não Tom Vai ser expulso Não pode tirar a camisa no campo Lenda dele Lenda dele Vai para onze Vai para onde tem muita gente Eu saí Mas eu já saí Já Não vou dar manhã Tem que tirar a camisa amarela Tem que tirar um Tem que tirar um Tem que tirar um Tem onze em campo Mas tem onze em campo Tem onze em campo Três, cinco Tem onze Já para parar Tem onze Eles já viram E Betão E Betão Tem onze Tem onze E aí quem vai sair Saúba 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 E Beto E aí Beto E aí Vai me confundir Eu não fiz para o seu cara Eu me confundi E aí Vai sair o catóis aí Saúba Saúba E aí E na hora que o cara saiu Depois Saúba E aí Alta cobrada Lá no ataque A zaga corta de novo Jogou Não sai Vem o independente De novo Toque na frente Olha lá O Fabinho Evitou a saída Não Tiro de meta Bora mais aí Bora mais aí Bora mais aí Tiro de meta Para o pé de pau Trinta minutos Toque no Zezinho É Se não devolver O Fuba Domina Montoya Domina aqui Ei Montoya Devolveu Eu tento O lançamento Na frente A marcação Chega primeiro Júnior Vai botar uma pressão Dependente Sai jogando Aí o passo errado Fuba recuperou Em Fuba Lançou bonito Tem condição Tanto o Júnior Como o Rato Tem condição Vai Júnior Vai para cima Tentou levantamento Na área Dominou o Zezinho A bola escapou Um pouquinho Ele perdeu Ele mesmo Vai sair Ô Beto Ô Beto Ô Beto Ô Beto Zezinho Zezinho Vai Moisés Vai Moisés Vai Moisés Tira o 13 lá Ô Zezinho Oxe Betão Betão Tá aí o 13 lá Ei 4x3 13x3 Ei 4x3 Ô Moisés Volta para o jogo O Zezinho vai sair de novo Dependente vem jogando Vamos entrar na reta final do jogo Briga ali Vem na dividida Aí o Mitô Faz a abertura Dependente vai sair aqui Pelo lado direito Vai Moisés Tentou o lançamento Toquei Se antecipa Chegou Chegou Ah Japoeira Tentava sair ali O pé de pau Vai ficar com a sobra Tentou 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 Sobra aqui Vem aqui Júlio Vem aqui Júlio Aqui Aqui ó Jogou como é Fuba no meio Cavadinha Para Fuba Oi Eita Betão Betão Beto Beto Tocou Segue o jogo Quebinho roubou a bola Tocou no Fabinho Vem perigosamente Independente O lançamento Dentro da área Olha lá Marcelo Acabou o campo Oi Rapaz vai Viste Rato e aí Rato Vem de novo Independente Quebinho Trabalhou Fabinho Virou meia Marcelo Está lá Pedindo bola Ele devolveu Tentativa A bola foi aberta Foi mal aberta Lá Rato É melhor sair Betão 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 André Volta para o jogo O rato Sai machucado O jogo é nervoso O gol não sai Nem para um lado Nem para o outro Jogando bem Alta vai ser cobrada O André Voltou para o jogo O homem que quer Bola aérea Agora O André Aí o levantamento Na área O Júnior está impedido Tiro de meta Está acabando já Está acabando já O meu é trinta e cinco Falta cinco O meu É o Independente Chegou Alta Outra falta Já cobrada Olha Tocou rápido Essa bola Perigosa Chegada Do Independente Falta Alta Alta do toquei Cartão amarelo Ele pede desculpa Trinta e cinco Pelo meu Faltam cinco Dependente Tem falta Agora aqui Pelo lado direito Perigo Contra a meta Do pé de pau Meu lateral Vai cobrar ali Na canhotinha Se bater direto É perigo Contra o goleiro Está jogando A favor do vento Autorizada A cobrança Só tem um homem Na barreira Estou achando pouco Bateu a falta Pegou Justamente No homem Na barreira Ele volta Começa tudo Lá atrás Lavar o André Lavar o André Para cima do Palão Palão saiu jogando Lá pelo outro lado Vem Olha o toquei Arrancou Vem com a bola Dominada Se ele tocar no Júnior Tem condições O Júnior Dentro da área Júnior Para fazer o gol Palão Faz a defesa E salva o Independente Palão Júnior Júnior Na cobrança Do escanteio Fez o levantamento Fechado Afasta O jogo agora Ganha velocidade Lá e cá Toque de mão Toque de mão O cara pediu aqui Foi ele que pediu Pelo amor de Deus Faz Já está quase 38 28 já Aí Fuba Dominou Deu de graça Deu de graça Essa bola Aqui, aqui De novo De novo Lançamento Para o Júnior Que bola Vai Júnior Vem Levantamento na entrada da área Corte feito Corte feito Cuba Dependente Júnior Fez o levantamento na área Palão Falão Falão Vai lá em cima Faz a defesa Fabinho Fez o fico No meio dos dois Mas que lindo Vem independente Saindo Trocando passe Pode enfiar essa bola Aí tocou para ninguém Ei Moisés Deixou de lado André Saiu da área Vem buscar a bola Aí devolveu no comando Pode pintar o cruzamento Na área Palão Soltou Pegou Recuperação Chute para cima Tentou A bola passa Moisés Fez o breque Moisés Encarou Moisés A marcação Limpou Segundo Moisés Tocou bonito Ah não Disse o juiz Olha a tabelinha bonita Juni Vadiu a área Tocou Voltando André Corta a luz Moisés Moisés Tira a marcação Afasta a zaga Do independente Valeu Júnior Quase o gol do pé de pau Olha lá Limpou Bonitou que ele vem com essa bola Ganhou na dividida Olha André baseball Com o cara Guau Amém Elhmm Limpou Ó Que de mau Juga foi cobrada a falta E ele já foi cobrada a falta MGird lacto Bill Pelo meu quarenta minutos Já pode acabar É, terminou Quarenta minutos, jovem, Beto Quarenta minutos Ei Ei Ei, Betão Quarenta minutos Falta pro Independente Já pode acabar, seu Júlio Lançamento no comando De ataque Independente Vai chegando perigosamente E falta em cima do Fábio Falta e vai pintar cartão Cartão amarelo Tá no chão o atleta do Independente Tá difícil sair gol Tá difícil Tá nos acréscimos agora Tá por conta do juiz Zero a zero Amistoso preparatório As equipes tem que melhorar um bocado aí Principalmente pra fazer gol Campeonato chegando Tem que jogar pelo menos Mais dois amistosos aí Pra ajustar Um a cada quinze dias Pra fazer bonito Na semana de Natal Ninguém joga Então tem que jogar antes Tá no chão Tá no chão Um atleta do Independente Fala aí pra ele Que tá perto de acabar Isso Braço erguido Não vale o chute direto Dois lances Segundo braço erguido Do juiz Ele agora baixou o braço Cinco homens na barreira Quarenta e dois Autorizada a cobrança Bateu pro gol Passa sobre a meta É posse de bola Pro pé de pau Vai jogar Não adianta não Quando os caras não fazem Não tem medo não Vamos jogar a bola Renda de novo o pé de pau Mão pô Focou 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 Tá em jogo Tá em jogo Outro corte Outro corte Voltou de novo A troca de passe Júnior na linha de fundo Júnior encarou a marcação Por baixo o corte É escanteio Escanteio Quarenta e três Puba Puba tentou cruzamento Bate na marcação Olhou pro relógio Juiz Olhou pro relógio Juiz Puba de novo Ajeitou Falta 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 em cima Do Fuba Pode ser o último lance do jogo Júnior 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 Quero ir pra andar aí pra cima do goleiro Júnior Quero ir pra andar aí pra cima do goleiro Júnior Puba a cabeçada pra fora Moisés 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 pra fora Furou 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 Olha a Bena aí Olha a Bena E feio E feio Vai acabar Acabou Zero Zero para o pé de pau Zero para o independente Ganhou o pule Ganhou o pule Zero a zero Eu não quero saber logo A torcida não Aqui também foi empate também E sargento Aqui o motinho O motinho sargento Eu apostei Gostou do jogo? Gostou não? Zero a zero Mas foi bom né Perdeu muito gol o pé de pau Foi bom Foi bom o jogo A turma da grota Sempre vem né Sempre vem presente Eu apostar no que eu falei né Olha Eu falei antes Independente Mas quando eu olhei o elenco Quando eu olhei Vai dar o que? Vai ser pau Vai sair faísca É isso que? É zero a zero É empate Zero a zero É desse jeito Show de bola A turma da grota meu amor É nóis A turma da grota Sempre vem tudo Representando Representando Vai lá a turma da grota Tem mais de mil pessoas A turma da grota É tudo que lindo Agora mala Mala nesse time Jogava melhor no pé de pau No independente Pô a louva A vela do galo Tipo assim Se mala fosse jogar Ele jogava melhor No pé de pau No independente Aí você tá falando o que? Olha tipo assim A gente tem que saber Tá se referindo Pelo time ou pelo jogo de hoje? Pelo jogo de hoje Pelo jogo de hoje Eu queria mala Mas em qual time? No independente Ou no pé de pau? Eu boto você pelo pé de pau Porque senão eu botei depois Da em mim Ixi mala Tá rendendo em mala Fantástico meu amor É Vem cá Vem cá Vem cá Por favor Vem cá Mala jogou Num R Aí tem quantos R lá No Imbura Tem quantos R Faz que tem até um É onze Onze R onze Onze R Ele foi o melhor lateral lá Pô Tinha quantos machos jogando lá Os outros lateral Tava Tava aposentado Tinha muitos jogando Mas feito mala Não Aí O cara diferente Foi campeão lá Diferente É não Valeu Tamo junto É nóis Bira Tava aposentado